Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu vejo ali que está ali a bancada do Partido Socialista, está aí a troicada, mas é. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, a propósito dos projetos de lei do PCP e do Bloco de Esquerda a focados a este plenário, o CDS relembra a posição que assumiu em relação a esta matéria. Um dos efeitos mais graves da crise económica provocada pela pandemia Covid-19 foi assumida acentuada do número de desempregados. Só durante os meses de março e abril do ano passado, o número de desempregados do nosso país subiu 24%. Se esta realidade já era preocupante, a diminuição da taxa de cobertura das prestações de desemprego, que mede o número de desempregados que têm acesso a prestações de desemprego, e os desempregados que não têm, merecia ser olhada com igual preocupação. A gravidade do momento exigia que fossem tomadas medidas para reverter esta diminuição, não permitindo que o número de portugueses desempregados e sem acesso a prestações de desemprego aumentasse mais. No âmbito da discussão do Programa Nacional de Reformas, o CDS apresentou um plano de emergência social, de emergência global, natureza multidisciplinar e transversal em todas as áreas. As famílias, que em muitos casos perderam rendimentos, nomeadamente por algum dos membros ter ficado desempregado, constituíam uma das prioridades deste programa, onde propunhamos, entre outras medidas, de diminuir para metade o prazo relativo ao período de garantia para acesso ao subsídio de desemprego e aos subsídios por cessação de atividade. Entendíamos que esta medida poderia estancar a subida do número de portugueses que ficam no desemprego e, nesse sentido, apresentámo-la sob a forma de projeto-lei rejeitado em sede de especialidade. Propusemos que, excepcionalmente, fosse reduzido para metade o prazo de garantia para acesso ao subsídio de desemprego, ao subsídio por cessação de atividade e ao subsídio por cessação de atividade profissional. A proposta do CDS relativamente a esta matéria era clara, simples e socialmente justa e, por isto, deveria ter merecido a aprovação deste Parlamento. Muito obrigado.